Eu escolhi fazer parte de uma plataforma que é a Netflix, para mim a maior plataforma de streaming do mundo e eu sou muito honrado de ser um contratado deles, de ser um showrunner da Netflix hoje em dia e participar do terceiro filme mais assistido na plataforma em 10 anos no Brasil. O do Natal? É tudo bem no Natal que vem? Tudo bem no Natal que vem. Foram 26 mil assinaturas, 26 milhões de assinaturas que assistiram, o que corresponde em torno de 170 milhões de pessoas assistiram o filme. Pelo mundo, cara. Eu estava te perguntando que você é impressionante que o filme ficou em número um em vários países. A gente entrou em 190 países, na primeira semana a gente em 133 países ficamos no top one. Depois, até a quarta semana, a gente ainda estava em 10 países como Portugal, tipo Alemanha, Áustria, Nova Zelândia, Argentina, México, Colômbia. Em primeiro lugar, um filme tão bonito que foi o Tudo Bem no Natal que vem. Eu acabei de rodar mais um filme agora, que ainda não posso falar o nome. E vai estrear agora, um filme que eu já posso falar, porque vai estrear agora dia 17 de novembro. Vizinhos. Não, Vizinhos é o que não posso falar. Mas é porque saiu já. O Cursino falou? O Cursino falou. Então tudo bem. Vizinhos é o que eu acabei de rodar. Marlei, maravilhosa, querida. Imagina. Então você falou, está tudo certo. Então vizinhos... Aí ele pronunciou. É. Ele falou que é ao vivo, então já está tudo certo. É, então está tudo certo. Esse eu acabei de rodar agora, que sou eu, Manfrini, Júlia Rabelo e a Marlei Cevada, fazemos dois casais e tal. É muito legal, foi muito legal. Eu faço um cara mal-humorado, até bem bacana, mas é um cara que sofre, mas eu não posso contar a história ainda. Pelo menos isso eu não posso contar. Então a história é assim. Isso. Vai estrear um filme agora, também, um original Netflix, chamado Amor Sem Medida, que sou eu com a Juliana Paz, onde eu faço um cara de baixa estatura. E que a Juliana Paz se apaixona por um cara de baixa estatura e eu fui diminuído em computação gráfica. Meu Deus, cara, porque tu é alto? É um remake de um filme francês, que já teve na Argentina, já teve na China, na Colômbia, e nós somos a versão brasileira, onde eu faço o Leão, que é um médico de baixa estatura, onde mostra que o amor realmente não se mede quando a gente se apaixona e tudo mais. Que maneiro. E ela se apaixona pelo meu personagem, tem todo um trabalho de aceitação, então é um filme que tá muito divertido, é uma comédia romântica. Pra Netflix também. Pra Netflix, estreia dia 17 de novembro. 18 de novembro, obrigado. Caramba, já tá próximo já. Já é agora, já vai estrear agora, mas eu rodei em 2018 esse filme. Ah, tá. Você sabe que quando foi a estreia do Tudo Bem do Natal que Vem, que vocês fizeram aquela... Eu recebi a caixinha, foi aquela coisa toda lá bonitinha. Foi o press kit. Foi o que eu mandei entregar pra você, tá? Foi. Só pra eu saber. Estava na minha lista. E aí eu assisti, na contagem regressiva mesmo, lá na hora que entra aquela entrevista. Ah, sim, sim. Cara, aquilo foi maravilhoso, porque... Muito legal, né? Já, assim, depois assistindo o filme, a entrevista fez sentido, mas na hora que você vê o... Primeiro, você fala assim, calma, pera, o que tá acontecendo? Calma, pera, o que tá... De novo, calma, pera, o que tá acontecendo? E que vocês ficam naquele... É, que é um dia da marmota, né? Tipo o clique, são várias referências. Mas a chamada do filme ser aquela eu achei maravilhoso depois. Era uma entrevista prévia ao filme. Era como... Eles... É como se fizesse alguém me entrevistando e o cara fazia a mesma pergunta. Aham. Né? Não era isso? Era a mesma premissa do filme. É a mesma premissa. Então, é como se eu perguntasse assim, ah, mas então mesmo, e você falou que você viralizou como? Aí você fala, ah, fazendo um vídeo do que... Entendi. Mas é... E viralizar foi como? É, exatamente. E ficava nisso. E ficava nisso. Genial. E você falava, então, foi o que eu acabei de falar. Foi fazendo... Entendi. Mas é... Quando você viralizou... E aí... É, exatamente. Porra, eu já expliquei essa merda! É, exatamente. Mas porque isso em press conference, quando a gente faz filme, você filma agora, você vai passar por isso, tá? No dia da press conference, você fica sentado numa cadeira e vai só trocando jornalista. Durante um dia inteiro, fazendo as mesmas perguntas. E aí, Rassum, como é que foi fazer o filme? Aí você fala, cara, foi muito legal o trabalho que eu fiz, não sei o que, não sei o que lá. Aí você começa, na décima quinta entrevista, você já tá craque. Você vai falar assim, cara, maravilhoso, não sei o que, você não deixa nem o repórter. Você já vai... Então, começa a inventar. Você já vai falando. Mas teve um problema... Não, e você vai virulando a história, vai ficando muito melhor. Aquilo que você começou falando assim, cara, é um trabalho cansativo e tal. No final, na décima quinta, você tá assim, um árduo trabalho feito por uma equipe brilhante. Aí você já vai melhorando o vocabulário. Pô, o último, cara, vou dar dica pra você que é jornalista, deixa pra ser o último, porque a recosta tá mais afiada. Porque no início, você falou assim, cara, o que eu acho do filme? Olha, eu acho. E aí já foi dez segundos que o cara tem direito a três minutos? Cara, já acabou tudo. É, fica um cara atrás assim, ó. Mas vocês esperavam que fosse esse sucesso todo assim, já de prima? Cara, a repercussão dentro da Netflix tava muito grande. A expectativa deles era muito grande. O lançamento foi muito grande. Você via banner do filme em tudo quanto é lugar. E eu acho que a gente veio num momento... Eu não gosto de falar da pandemia, mas acho que a gente veio num momento onde se falar de vida, valorização, de família, de união, de um Natal que é tipicamente brasileiro, eu acho que a gente veio numa hora muito certa. Num ano muito certo. Numa virada de Natal. De valorizar a vida, valorizar o contato, valorizar o seu tempo. Porque a gente vive isso mesmo, né? Eu hoje até postei uma coisa que é de um cara que eu esqueci o nome dele, mas é um cara muito bacana, que ele fala umas coisas muito interessantes. Ele falando assim que toda vez que ele acordava... Tá nos meus stories, quem quiser, olha lá. Toda vez que ele acordava, o filho dele falava assim... Pai, você vai aonde? Vou trabalhar. E o que sempre incomodou pra ele, pra ele falar assim... Vou trabalhar com o papai pra você ganhar dinheiro pra pagar as contas. E a história do meu personagem no filme Tudo Bem, Natal que vem, é um pouco isso, né? O cara que trabalha tanto pra pagar as contas... E ele, nesse vídeo que eu coloquei lá, ele falou assim... Eu não quero falar isso pro meu filho. Porque senão ele vai crescer achando que a vida é crescer, pagar conta e morrer. Então ele passou a falar pro filho assim... Papai, vai trabalhar? Mas por que você tem que trabalhar, papai? Aí ele falou... Porque o papai ama o que faz. Porque o trabalho do papai ninguém sabe fazer o que o papai faz. Então você deixa de ser. Nossa, muito legal. Na verdade, você é um herói pro seu filho. O que eu faço, ninguém faz, filho. Isso você cria uma pessoa que fala assim... Eu preciso ir, né? Então eu vou nascer, crescer, vou buscar um propósito pra minha vida, viver a minha vida e aí depois morrer. E aí